Quando um casamento termina, os laços continuam para quem tem filhos, afinal as crianças não tem nada a ver com a crise do casal. Os casos de alienação parental, que é quando os pais tentam evitar contato dos filhos com quem foi embora depois da separação, são mais comuns do que a gente imagina. O fim do casamento não foi fácil. Por várias vezes, as brigas viraram páginas em boletins de ocorrência. Por isso, e para preservar os dois filhos que teve com o ex-companheiro, esta mulher prefere não mostrar o rosto. Terminada a relação, os problemas continuaram. Eu tenho medida protetiva, então ele não ligava para falar, oi filho, tudo bem, como você está, como foi seu dia? Ele ligava e perguntava, onde sua mãe está? Chegou a várias situações, sempre de ameaça e tudo mais. Panfletagem em locais que a família frequenta, conta falsa em rede social para postagens caluniosas, carro de som em frente ao condomínio onde a ex-mora com os filhos e o atual companheiro. Isso é alienação parental, ela não está deixando as crianças verem o pai. Estas foram algumas das ações do ex-marido, tudo para intimidar e deixar a mulher com medo e vergonha. Ele entregou esse panfleto na escola dos meus filhos. Meus filhos, eles ficaram assim, com muita vergonha do pai que eles têm, por denigrir a mãe dessa forma. A personagem é o exemplo típico e extremo do que costuma acontecer no dia a dia de muitas famílias. Mesmo sem a intensidade do que relatamos, é comum até encontrarmos pais e mães, que depois da separação, tentam jogar os filhos contra o ex. O que eles não levam em consideração é o trauma que muitas vezes podem causar as crianças. A gente sabe que em função da alienação parental, muitos prejuízos podem acontecer, principalmente nas questões emocionais da criança. Por quê? Geralmente elas são colocadas contra um dos genitores e isso elas crescem então com algumas possibilidades um pouco mais suscetíveis a quadros depressivos, ansiosos, a questão da insegurança e principalmente problemas de relacionamentos também. Os sintomas dos filhos devem ser observados como nervosismo, ansiedade, agressividade. Eles podem ser o primeiro sinal de que alguma coisa não vai bem e a criança precisa de ajuda. É importante analisar o contexto dessa criança, inclusive os pais, porque quem está ali fazendo alienação, geralmente tenta controlar a criança em vários aspectos. Legalmente a alienação parental é descrita como uma interferência na formação psicológica da criança ou adolescente. Para a justiça, o comportamento é reprovável e merece atenção. E após detectada e comprovada a existência da alienação, aplica-se as penalidades previstas na lei. Desde advertência, suspensão do direito de guarda, até a própria reversão da guarda em desfavor daquela que praticou o ato de alienação.